A rede de bibliotecas escolares desempenha um papel importante no desenvolvimento, não só no espaço escola, mas em toda a comunidade de Castro Verde, na medida em que ela própria integra a rede de bibliotecas do Conselho de Castro Verde. E, como tal, a sua ação em prol do acesso ao conhecimento, da promoção do livro e da leitura, ultrapassa muito aquilo que é a escola e, obviamente, que tem uma interação com a comunidade local. E não há dúvida que numa sociedade moderna, com as características daquela que é a sociedade dos dias de hoje, esta rede de bibliotecas, neste trabalho incluído na rede de bibliotecas do Conselho, acaba por ser um canal muito importante de ligação da própria escola ao meio e do meio à escola. É uma ferramenta com uma utilidade grande, com frutos que se colhem todos os dias, ao nível, portanto, do acesso ao conhecimento, conforme já referi, mas também enquanto estímulo da capacidade criativa da escola e da própria comunidade. Cada vez mais, estas parcerias e esta aglutinação de saberes e de cooperações é importante em qualquer processo de desenvolvimento. E, neste aspecto, para Castro Verde, a rede de bibliotecas escolares cumpre um papel muito importante.